Voltamos aqui para o terceiro bloco da entrevista com Poli Gomes. Então, eu tinha parado falando do ano 2006, dia 4 de dezembro. E aí eu falei da rua 24 de maio, 395. Você ainda não lembrou? Bem, lá é a academia onde eu mando. Na academia é uma pessoa muito importante também que eu falava com o Paulo Chupeta, que é meu amigo, meu professor, meu irmãozão, meu compadre. Mas nessa data eu não me lembro do que aconteceu. Eu te ajudo. Aconteceu o primeiro debate de entrevista de casais de Mestre Sala e Porta Bandeira. Foi Poli Gomes, Rita Teresinha. Ah, sim, sim, sim. O que aconteceu? Se é isso, foi. Eu me lembro somente que as pessoas unicamente não compareceram, que aí eu briguei tudo. Pois é. Eu queria que você falasse disso. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse evento? Fala um pouco dessa história. É, eu não me lembrava que tinha sido nessa data. O que aconteceu? Eu até fiquei meio envergonhada porque eu convivei o doutor Irã para participar, para apresentar ao povo, ao povo, quando eu digo ao povo, aos casais, né, e que ouvissem algo que eles teriam para falar, que era uma pessoa importante, e as meninas que estariam na época, então, começando, né, que estavam presentes, no caso, em 2006, eu convidei uma média de uns 16 casais. Simplesmente só apareceram dois. Só apareceram dois. aí eu preparei refrigerantes, eu preparei salgadinhos, eu pedi permissão, academia, para fazer que é um horário que no segundo horário não se faz nada, não me foi cobrado, como o meu maior presidente deixou fazer o direito do dono da academia, deixou, eu falei, ah, não, você manda pra cá, vem, que manda chupeta, faz aquilo, não sei o que, viemos fazer, chupeta, arrumou tudo lá, a gente está enganada de botar gelo, porque a academia não tem espaço para essas coisas. Mas criamos lá um espaço, que todo mundo ia sentar lá nas bolas do tatuano, que a gente ia ouvir fazer uma palestra, falando que eu sou sozinha. Aí eu critiquei, eu disse, sabe o que é isso? Porque se fosse uma festa da Lira, das escolas, tem briga, não estou aqui querendo me comparar com Lira, porque quem sou eu trouxe? Mas Levita é um evento importante. Entendeu? Mas é uma coisa importante para eles, e ninguém compareceu, mas as pessoas gostam que eu torno a dizer, de dar amor. Quando você diz, vai ter uma festa na Liesa, tem dinheiro brigando para ir para a festa da Liesa. Quando você chama uma coisa, se eu chamar aqui na minha casa, meu filho falou muito sobre isso, esse ano eu não vou fazer festa, como eu não fiz no ano passado, por causa dessa pandemia. Aí eu queria fazer agora. Aí meu filho botou na casa e disse, mãe, não vamos fazer nada, não pode ter adorminação. E eu estou há dois anos que eu não faço em casa, não faço no clube lá do carrinho. E se mãe não faz, porque amanhã tem gente que vai adoecer e vai dizer que pegou doença na sua festa. Aí eu vou ter que brigar, bater no doente. Então é melhor não fazer. Eu digo, tá bom, mas não vamos fazer não, deixa passar mais, a senhora tem que fazer um dia, o senhor vai para a presença, porque até nem do 4 dezembro eu faço a festa do Jacarazé. E a senhora tem que fazer o seu Jacarazé. Aí passa mais dois meses, que ainda mais essa doença vai se afastando. A senhora faz só a sua casa, eu não gosto do seu dinheiro não, gasta o dinheiro para a senhora. Eu digo, tá bom, como eu tenho que fazer até a cirurgia da vista, dá bem. Então tá, então o dia da festa vai para a cirurgia, me pude e fico bem de saúde. Ele quer melhor. Mas aconteceu isso, simplesmente não apareceu. Quer dizer, você monta um evento com essa envergadura, com essa importância. Porque é o que nós temos com o conversado. É um evento que é importante. Mas eu só não tenho noção disso. Infelizmente, hoje eu convidei, eu comecei a criar, sei que ninguém ainda fez isso. Para apresentar para as crianças, porque é não só a dança. Você sempre vai levar um personagem no projeto, uma pessoa, um convidado. E contar uma biografia daquela pessoa que for, para as crianças chamarem conhecimento. E hoje eu convidei uma pessoa, nem desculpa que eu não vou nem citar o nome. Para você ver o que pode estar o samba. A pessoa me ligou hoje de manhã, dizendo que ali eu não vou. Até eu, eu vou dar a volta para o caminho. Porque Madureira está em caos. Por causa do Colômbio de São Vinhedos. Na Porteira. Na Porteira está arriscada até ter morte. Eu não sei. Aí só, Poli, passar em Madureira. Hoje meio dia, uma hora da tarde, eu não vou passar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, para você ver o que ponto que nossos são. Então, eu digo o nosso que é o nosso. Claro, com certeza. É a nossa cultura. Aí falou para mim, Poli, marca para outro dia. Hoje eu não vou porque eu não quero me arriscar. Isso é para você ter a noção de como a coisa está. A Aliesa está em vista por outra reunião de ontem e de repente suspendeu o Carnaval. É, eu até comentei com ela ontem, Madureira. Que teve essa reunião e que o presidente da Aliesa atual foi obrigado a dar esse depoimento como sendo ele. O que está falando? É. Eu até postei isso ontem. Que ele disse que se for para fazer o Carnaval para a metade, ele não... Sem vender todos os ingressos porque não interessa. Mas não é ele que está falando isso. Eu conheço o nosso país. Mas isso vem da cúpula, da cúpula, da cúpula, da cúpula. E nós estamos... Ele é a cabeça boa. Ele é tipo o Valde Castanheira. Ele é uma pessoa de um bem. Mas é mandado. Então nós estamos no mundo do samba estar assim. Por isso que em 2000 eu parei. Quando eu comecei a ver as minhas feitas... Eu percebi isso, né? E muita cobrança. E já... A porta-barulha que não faz isso, leva a porta, mas se não der a nota, né? Aí que o meu marido vivo, ele dizia, sai fora disso. É que precisa. A gente precisa deitar a nossa cabeça. Somos pobres, mas sem esse problema. Você está naquela hora e dizia, você quer alguma coisa? Quer morar na Vierna solto? Quer... Eu não quero. Eu estou ótima aqui. Eu deito e durmo. Ninguém vem da tira. Não, 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 não. Então... Então... A gente sabe, eu gosto muito de paz, de sossego. Tá. Por isso. A gente anda de 2006 a 2015. Bem, 2015. Lembra desse jornal? Jornal A Cara do Rio? Lembra desse estúdio, a Rádio Sarka? E lembra de uma entrevista que você deu ao Carlinho e ao Pimpolho do Rio quando deu de olho? Foi. Fala um pouco desse momento, dessa entrevista. É, eu estava trabalhando lá com o presidente da Rádio Sarka, que é maravilhoso. Conheci ele na Mangueira. Apresentado pela minha prima Alda Dória, que faleceu tem três meses. A mãe do Neto Dória, que é da Escola de Samba também. Você deve ver que o Netinho é da Mangueira e tem a Escola do Amor de Samba, a Academia do Amor de Samba. Isso. E aí eu conheci e ele me convidou. Eu comecei a trabalhar com ele até uma questão de... Não tem uma oportunidade, mas uma vez eu digo, né? Que não era ganho, mas eu digo, você vir para cá, vir para a Rádio, fazer locução, fazer entrevista. E isso te dá uma condição de você ter uma visibilidade melhor, né? E fui trabalhar com eles. Aí ele disse, Paulinho, você tem que trazer pessoas. Você tem que trazer, tá bom. Aí um dia ele disse, olha, Carlinhos Grandeiro está no Brasil. Então, eu trouxe ele aqui. Aí, traz ele, traz o Pipoca. Quer ver você fazer entrevista com ele, o Pipoca. Não, eu vou fazer isso. Exatamente. É isso. Como é que eu vou fazer isso? Vai, vai com aquele pessoal jornalístico. Meu Deus do céu. Aí eu levei eles dois. Aí eu me saí, acho que mais ou menos. Não, nós temos esse vídeo. Esse vídeo vai fazer parte da sua entrevista. É? É, mas consegui. Eu não me lembro. Mas eu me lembro. Ele tem um vídeo na Intra de 2015. Ai meu Deus do céu. Tá lá, o entrevista. É, eu me lembro que na entrevista, o Carlinhos esqueceu o Pimpolho, na vida Rio Branco. Como é que ele esquece o outro? Mas esqueceu. Foi, né? Falei, não é possível. Mas essa entrevista que nós temos, você vai ter a oportunidade de ver. Ah, meu Deus do céu. E ele, como a Política, tem que fazer um olhar para aquela... Ele é muito grandão, né? O diretor diz, mas eu vou saber. Vai entrevistar. Aqui, não é sua mãe. Aqui você vai entrevistar. Ele e o profissional. Eu não vou estar nele. Não! Aqui não. Aqui não. Ele respondeu alguma coisa, mas não faz isso. O negócio deve ter sido divertido, realmente. Aí a gente ria. O pastor do mundo riu. O Carlinhos, olha, não sei de nada. Eu não vi nada, não sei de nada. Aí a gente pula para o ano 2019. Em 2019, a Lins Imperial, reconhecendo a importância que tiveram na aglominação, homenageou o Grigono, Gilano da Portela, Carlinhos de Jesus, a baronesa Helena Cardoso e a Von Hans também, em destaque da Verde Roda do Lins. Fala desse momento de conseguir lembrar de vocês, da importância que vocês tiveram no Carnaval. Foi legal. Foi um dia em que o Jorge Torres, que a gente chama assim, eternamente. Agora o presidente já é outro, né? É o Flávio. Mas eu digo, Jorge, você continua sendo daqui da Lins, porque senão a Lins tem a tua cara. E ele pediu. Aí foi a Helena, foi Carlinhos, eu e Jerônimo. Chegamos lá de tarde, já saímos de lá de noite, teve ensaio. O compositor Filho do Tiga, que agora é o cantor oficial, o Tinguinha, cantou samba, tirou fotos com a gente. Foi uma coisa assim, bem agradável. E ele falou, fez uma narrativa, agradecendo, inclusive, a Helena mais, porque já foi até enredo na escola, né? Por tudo que ela já ajudou e beneficiou a Lins Imperial. Aí o Carlinhos de Jesus fala na parte de dança. Aí falou no filme que eu trabalhei com o Carlinhos, a gente dançou junto. Aí se fala o Jorge, poxa, nem eu sabia disso. Carlinhos de Poliês nem sabe a nossa história. Eu digo, é, é o que a gente estava falando. Tem gente que conhece o artista, o famoso, cada um tem sua oportunidade. Agora, mas o Carlinhos, eu, Carlinhos e Jerônimo, tinha para em cima da hora dançado na terra, nos ensaios. Aí, com a chamada daquela novela Camanga do Japão, o Carlinhos foi um dos convidados. No Tijolo, que eu não sei se você conheceu o Tijolo. Tijolo, sim. Tijolo da Portela. Tijolo também participava da novela, da TV Manchete ainda. E o Carlinhos fez par com a Cristiane Torrone, que era a atriz principal. Como ele teve um destaque com a Cristiane, no samba, chamado samba de gafieira, aquela dança de salão. Estava meio apagado, os clubes não tinham mais barra, ninguém dançava. Com aquilo, ele se descontou. No que ele descontou, aí veio o Elba Ramalho querendo dançar com o Carlinhos. E dali foi que ele deu o boom, que eu acho super notório, porque cada um tem a sua estrela. Porque eles já dançaram o que ele dançava hoje. E nunca tinha esse reconhecimento. Uma novela propagou ele no show. E ali ele voltou com as academias de dança. Aí veio outros ramearos também. E veio aquele chocolate, até aqui na academia de chupeta. Chocolate dando aula em todo mundo. E com isso os bairros voltaram, criaram-se. As gafieiras da garotada atual, mas que já existiu uma planta do novo bairro. E todo mundo ia para baile. Uma renovação. Foi. Foi uma renovação, mais coreografada, mais arrumada, entendeu? Mas falei, cara. Eu achei que foi muito importante. Mas eu que ali, geralmente, já dançava. Já vi que ele tem foco junto. Vamos para o bairro. Vamos para o outro lado da Portela. A gente ia para o outro lado da Portela. Não, tinha tarde dançante na Portela. Na Portelinha. Não tinha Portela ainda. Ali ou na cidade do Portela, onde hoje tem uma loja. Nós fechamos aqui da prata. Não tem galerias. Tem uma galeria ali. O pólo não sei o que. O pólo não sei o que. Sai lá da outra rua. Eu não frequento muito agora a Madureira. E aquela ali, tinha antigamente, era a loja da Ultralar. Ao lado era tudo imperial. Era onde a Portela não estava ensaiado. Porque a gente ia para o baile ali. Aquele baile que a mãe marcava a volta. Vocês vão ao baile. Mas se chegar tarde, não voltam ao dia. É isso aí. É isso aí. Hoje as meninas vão e dormem. Voltam ao dia. Esse opa que foi até... Elas hoje vão assim. Mãe, estou saindo. Não diz onde é não. Só diz que está saindo. A mãe tem que rezar para elas irem e vão estar inteiras. Esse opa que foi até um pouco exagerado. Faz todo um sentido. Que antigamente, o horário de chegar em casa era um troço... Bristar, né? ...enternamente sagrado. Porque você já tinha aquela preocupação. Se eu chegar... Atrasado não voltam ao dia. Atrasado não voltam ao dia. Vai ficar de castigo. Você já se colocava em castigo antecipadamente. Ai, tem muita gente que não chegava. Eu não tinha um pai que ficava jogando sueca com os amigos. Sabe o que é que é sueca? Sim, sim, sim. Eu odeio estar com a gente. Acho que é porque eu não sabia meu pai jogando. Ai, ele tinha assim... Papai estava na casa com os amigos. Minha mãe com um burro de café. Que tinha que ter o tal do café. Ai, meu Deus do céu. Ai, quando a gente chegava... Não tem de relógio antigo? Que é assim, uma cordinha... Uma cordinha que ele tirava aqui. Ai, ele só fazia assim, olha. É isso aí. Tem que tomar benção. Todo mundo tem que tomar benção. Ai, meu pai fazia assim. O horário bateu. Se não bater essa linha começava a abrir. Ai, ele era assim. A benção fazia, abençoe. Ai, já cumprimentava os outros senhores. Primeira hora, depois... Primeira hora. Ai, cumprimentava os outros senhores que estivessem jogando com o papai. Ou, se fosse o senhor, tomava-se a benção. Se fosse o senhor, tomava-se a benção. Se fosse o senhor, chamava-se de senhor. Dá licença. Ai, já passava para tirar a roupa. Um banhozinho. E meus irmãos acompanhavam. Porque as meninas não saiam sem levar meu irmão. Sem irmãos. Para tomar conta. Ai, eu, minha irmã de criação. Minha prima. Aquela todo mundo assim, regularidade. Vovó tomando com o outro mundo. Amanhã acorda cedo, criança. Apagou as plantas, as verduras. Meu pai tinha um quintal cheio de plantinhos. Morava na Pavuna. A gente tinha que fazer as filas sem mandar. É levantar da cama, já com balde, aquele recador. Para tirar, largar, limpar o chão. Mudar de roupa para ir para casa. Isso é feito antes da escola. Hoje você vai falar isso com uma grande... Ah, que meu filho tem que fazer. Qual é o problema? Ele tem que ir para a escola e levantar. Antes faz o trabalho em casa da escola. Que antigamente dava. Porque a nossa criação era assim. Que fala, você te dá a fazer. Já as plantas aplicadas. Hoje as plantas dormem até os horas, meio-dia. Não ajuda a mãe para nada. A mãe tem que se preocupar. Porque quando ele acordar tem que ter o café, o pão, o biscoito, a comida. Quer dizer que a mãe pode acordar e continuar levantando antes da hora do trabalho. Agora ele não pode levantar. É, está gozado. É difícil. Com certeza. Olha, eu lamento dizer que nós estamos chegando ao final da nossa história. Mas antes desse final de encerramento. Você vai falar do projeto Madureira Toca Canto e Dança. Esse é um projeto que eu considero extremamente importante. É um projeto que eu tenho acompanhado. É um projeto que eu tenho visto. Vivo. Eu não vi as fotos que você fez lá no dia do aniversário. Nem vi nada. Não viu. Mas eu já publicamos tudo isso. Me fala desse projeto. Me fala qual é a sua atribuição, qual é a sua contribuição nesse projeto atualmente. Atualmente é o seguinte. Eu gosto muito do Galo e da Estelita. São pessoas amigas de uma longa data. E sempre que já é a segunda vez que eu vou lá para dar uma ajudinha para o Galo. Então o que eu posso contribuir é dando uma aula para as crianças. É dando o meu saber passando para eles. E procuro da melhor maneira possível. Acho que somar. Acredito que eles estão gostando. As mães. As telitas. Acredito. Que o dia que não serviço eu falo. Não voltei fora. Mas é um projeto bom. Eu só sinto pena não ter um poder aquisitivo que projete melhor. Porque as coisas, infelizmente, eu digo, dá atualidade. Não vamos querer comparar 40, 30 anos atrás. Mas você hoje, se você não tiver o que te chama a atenção e aguça, você não valoriza. Porque se o Galo pudesse estar num lugar fora, quando eu digo fora, sim, da Portela. Portela é um excelente lugar. Quando eu digo fora, não depender. Se ele pudesse ter uma academia dele, ele usar o nome. Então, o Pame tem carinho de Jesus, tem a doida, o Jaime, a doce tem. Aí você solta, como diz, as correntes de alguém, você faz o que quer. Hoje mesmo. Hoje o ensaio não é na Portela, porque não interessa, porque a Portela tem três anos. E ao meu ver, não tinha nada a ver, porque aquela salinha lá em cima não ia atrapalhar. Mas parece uma coisa que eles não querem demonstrar. Então, se o projeto é da Portela, não precisa ser discriminado. Hoje é feito na Portela. Mas quem sou eu que eu falar sobre isso? É no contrário. Eu achava ali, na ação, o dia que tem muita gente, até no microfone poder falar. Quem quiser dar uma visitinha ali em cima, no segundo andar, na sala tal, encontra-se um projeto que é da escola. E falar ali até que é da escola. O que vai estudar? O projeto não é da escola. Eles dizem tão para você que quer afiliar isso, mas não é. Porque quanto mais você divulgar, olha, vão até lá, vai passando. Tem professores dando aula disso, dando aula com o Carlos aqui, aula de desenho, aula de expressão. Aí as pessoas, dentro, se interessam. Ainda mais dentro da Portela. Mas aquilo é apagado, porque dentro da Portela, só a Portela é um nome. Se ele demonstra um ensaio, a Grande Rio faz isso com o Biradance. A Grande Rio faz isso. O Biradance tem um nome grandioso. É um cara que faz a tonografia da Carla, a tonografada maravilhosa. E o Biradance, tudo o que tem, ele chama o Biradance da Grande Rio. Interessa falar com a Grande Rio. Porque se uma outra escola pega o nome que ele tem. Então isso é falta de... entendeu? Então se o galo tivesse grana, ou tivesse algum patrocínio, um louco de uma empresa, tivesse um louco, botar assim, aí iria. Porque o que que ele ia fazer? O nome do projeto é Madureira Toca Canto e Dança. Madureira é nome de bairro, então não tá pegando nome de ninguém. Toca Canto e Dança é dele. Ele registra se ele tivesse uma sala em cima, numa sobreloja. Se ele pudesse botar logotipo, botar painel, botar carro de som divulgando, aí ia... Porque tem bom retorno pra contratar professores de cada área e criar um projeto melhor. Porque tudo na vida é dinheiro, sim. Quem disser que não, não. Hoje é dinheiro. Porque se você tem, você contrata o professor de nome, todo mundo vai ficar... Quem tá lá? Professor tal. Quem tá lá? O carnavalesco tal. Então o projeto é bom, plantar essas pessoas, concorda? Aí o negócio cresceria. Não cresce, fica parado por esse problema. É realmente, são coisas que infelizmente... Quer dizer, você tem que enxergar isso ao longo. Eu digo pra toda a gente, eu fiquei velha, mas não ia ficar retardada. Porque eu ando muito com gente jovem e me aprimoro. Procurei estudar por isso. Você tem que enxergar na frente. Porque eu não tenho condições de aprender de toda hora. Eu falo com meu filho, eu falo com a minha sobrinha, com a minha administradora. A outra que fez relações internacionais. Eu digo, eu procuro ajuda aos universitários. Porque estão atualizados. Queira ou não queira, são jovens. Eu falei contigo hoje. Depois eu passo onde? Eu disse assim, mãe, onde é que tá? Me diz para o site. Eu vou dar uma olhada. Mãe, só corrigiu, falou legal. Porque é normal, você tem que entender que a vida fez isso. E você amanhã tem seu filho, seu neto, seu sobrinho que vão saber mais do que você. E se você não tiver essa humildade de repassar e aceitar, você não chega a lugar nenhum. Eu falo muito isso no lugar do que eu achei. Digo, Stelita, vocês tem, eu já falei, vocês tem que mudar em alguma coisa. Já, Poli, mas o nome é novo. Não, o nome ninguém vai tomar. Não entra nessa e ninguém tem o nome de vocês. Mas vocês tem que dar uma imaginada. Chama o presidente da escola. Pergunta onde ele vai entrar nisso. Amarra eles. Ó, tem alguém que tá interessado. Que ele vai sentir. Se realmente ele estiver interessado, ele vai ficar com o braço. Se não estiver. Quando ele sai do idioma que ele tá fazendo questão. Então, tá dando a oportunidade pra que você tenha procurado. Não é que ficar no lugar só porque tem um nome de portela. Entendeu? Tem retorno. Eu digo, eu sou união da ilha. Mas eu sou união da ilha mesmo. Mas a ilha também é polida. Não podia ser só eu união da ilha sem a ilha ser polida. Você tem que ver os dois lados. É uma tropa. Eu levanto a bandeira da ilha. Não sou porto-bandeira. Mas eu sou união da ilha. Mas eu quando chego na ilha, se eu chamar um diretor, logicamente, com a educação. Eu só olho. Eu venho aqui. Não, Poli. As portas tão abertas. É diferente. E olha que eu já não tô dançando há quanto tempo. Olha, eu quero fazer uns aqui. Que dia, Poli. Marca aí. Chama fulano e resolve. Então, a ilha abre as portas pra mim. Eu chamo a Beleaguara. Eu chamo a Bateria. Eu chamo as Baianas. Eu tenho carta branca. Eu chego na ilha, eu entro nos camarotes. Eu vou pelo lado, eu entro pelo corredor. Eu vou lá na ponta. Mas eu vou pro lugar onde não me tem essa mesma condição. Não me serve. A mim não me serve. Eu tô de certeza. Na mangueira, eu tenho um pouquinho por causa do Pupolho. Porque ele era mangueirense. Todo mundo aqui da mangueira conhecido. Criado aqui. Aí, eu não sou mangueira. Mas também tenho um bom acesso pra mangueira. Meus filhos, os meninos. Ah! Ele é onde chega. Eles podem ir lá pra cima. Aí tem meus sobrinhos, né? Sobrinhos de Pupolho. Ele é netinho. Então, eu estou no lugar aonde te abraço. Você tá no lugar onde eu te abraço? Não te adianta. É diferente. Mesmo o galo ali, coitado, não entra no português. Algum não tem tempo ali porque ela... Pai, tô na porta porque ela... Pai, só pode ver se aqui que ali tá entrando o pessoal que tá tomando vacina. Ela, o dia que esteja joga, você não pode nem me procurar. Se eu não tava nem lá. Entendeu? Eu sou assim. O dia que lembrar as pessoas três semanas... O galo, já tô em outro lugar. Pô, valeu. Obrigado. Exato, por favor. Mas você tem que ser desprevido de certas coisas. Se você não for desprevido, você não caminha. Muito obrigado. Bom, nós conseguimos falar dentro do tempo que eu posto. Eu queria lhe agradecer de coração por esse momento, por essas entrevistas, por esse bate-papo de desconto ali gostoso. Não se preocupe com o seu show que tá muito fácil. Entendeu? Eu queria lhe agradecer muito. Nada. Mais uma vez... Desculpa a gente não poder fazer algo melhor. Não, não. Não sei se compor dentro do que você precisava. Comor, certeza. Eu queria agradecer também a Miriam, a nossa câmera que mais uma vez tá aí em pé. Tadinha a Miriam em pé. Coitado. O graço da Miriam tá doendo. É tranquilo. Desculpa. Aí que... Alguma coisa errada você me desculpa. Nada. Você tenta aí ajeitar. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu acho que foi... Esses momentos que nós ficamos aqui conversando foram momentos maravilhosos. Um momento que é o que nós buscamos. E como você falou, eu também estou aprendendo. A nossa vida é um eterno aprendizado. Então, muito obrigado. Não precisa agradecer. Não precisa agradecer. O que depender de mim que eu puder somar com vocês, com a sua empresa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Dentro do nosso padrão. De conhecimentos. De precisar. Me liga. Porém pode nos dar isso. Porém sabe alguma coisa. Muito obrigado. O que for preciso. Porque a gente na vida temos que entender. Eu falei desde o início. A vida é uma eterna flora. E se você não trocar e não agradecer, você não chega a lugar nenhum. Com toda certeza. Obrigado. Eu termino a entrevista aqui com o meu amigo. Paulo. 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 Eu nunca posso esquecer que na minha trajetória, não só de vida. Logicamente, meus pais me colocaram no mundo. Meu filho torno de paixão. E no mundo do samba tem várias pessoas que já... Todo mundo ajuda e soma um pouquinho. Mas eu nunca posso esquecer de Vila Nascimento. Eu não posso esquecer de Silvinho Fernandes. Eu não posso esquecer de Jerônimo. Eu não posso esquecer de Luiz Orlando. De Jorge Poutinho. Quando eu digo isso, foram pessoas que me ajudaram na minha parte profissional. A professora Helena Teodoro. E se você não tiver quem te ajuda profissionalmente, você não cresce. E a gente só cresce tendo a estabilização desses que sabem mais do que a gente. Você tem que entender que a gente começa, mas alguém sabia mais pra te colocar naquele pedestal. E se você não pensar dessa forma, achar que você já é grande, a sua estrela cai muito rápido. E no céu só Deus. Obrigada.